E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro. E no vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia. E o jogo da vez é... Aerobix... Aerobix... Bix... Bix... Não, Aerobis. Aerobis, é um Z ali, não é um X. Vamos ver qual é que é. Eu acho que a gente já jogou esse jogo na nossa série do Super Nintendo, rapaziada. Pelo menos o nome, assim, não me é tão estranho. Tem um monte de DC ali, minha, nossa. Concorde, é uma marca registrada. TU154 é um... Design de um Tupolev. Ó! O que é Microsoft Flight Simulator perto disso aqui, rapaziada? Olha só. Pra Super Nintendo, hein? Eu quero ver se o Lito, ou se o... Acho que se o carinha lá do aéreo, atrás da aviação, consegue pousar um desse aqui. Pousar no Flight Simulator é fácil. Quero ver pousar um Jumbo no Mega Drive. Fica a dica. Bom, já temos aí uma capa pro vídeo. O gráfico tá bem legal, caras. Vai tocar o chão? Tocou o chão. Pega. E esses gráficos? Ó, tem até uma foto, rapaz. Olha só, uma foto do Jumbo. Eu não sei qual é a diferença do Jumbo. Eu tô falando que tudo é Jumbo pra mim e tudo é avião, né? Musiquinha tá legal. Aí, ó, tem um outro. Bacana. Só com dois motores, ó. Ó, o outro tem três motores. Não sei se era pra tá passando algum texto, alguma coisa, né? Só tá passando as imagens, assim. Mas tem umas imagens bem legais. A musiquinha também tá interessante. Aerobis. É, a apresentaçãozinha é legal. New Game, continue. Menu bem simplesinho, ó. Não tem nada no menu. Vamos aqui no New Game ver qual é que é. Tô apertando Start e nada aconteceu. Tem que apertar o C. O C eu botei como orelha, tá? Cenário 1. Cenário 2. 1963. 1985. Ah, 1995. Ó, o cenário 2 vai até 2015. Que interessante. De 83 a 2015. Interessante, cara. Deve ser a faixa de aviões, né? Vai pegar aviões daquela... De 63 até 95. Ou de 83 até 2015. Deve ser. Vamos pegar uns aviões aqui mais novos. Vamos aqui. 2015, então. Selecione o jogador. Player 1, computador. Player 2, computador. Pode deixar tudo no computador? Como é que eu faço pra alterar? Não, eu quero alterar. Ah, tá. Ele mudou pra um bonequinho. Que legal. Vamos aqui, menu. Beleza. Alterei ali pra um bonequinho. Ah, tá. É tudo C. O C é a minha orelhinha, como eu falei aqui. Olha, eu posso selecionar o aeroporto que eu quero. Vamos ver o que tem aqui do Brasil. Ó, no Rio de Janeiro. E aqui é o quê? É Paraguai? É Buenos Aires. Interessante. Aqui é Lima, no Peru. Ah, vamos aqui no Rio de Janeiro, né, rapaziada? Selecione a cidade da sua companhia. Santer. Santer. Santa I.R. Apareceu ali. I.R. Japana. Ita. I.R. Vamos Santa I.R. mesmo. Tem que apertar. Esse é o nome da sua companhia? Sim. Selecione o level. Easy. Beginner. Pro. Hard. Normal. Caras, eu vou no beginner porque eu não vou saber sair do chão. Tá? Então, eu vou botar bem básico mesmo, só pra ver qual é que é. Tá tudo ok? Tá tudo ok. 1983. A Austrália Air entrou em negociação com um monte de lugar, ó. Tem um globinho passando ali. A Itália entrou em negociação com Los Angeles pra fazer os voos, né? De Roma pra Nova York. Abriu a rota de Roma pra Nova York, a Itália. Entrou em negociação com o Delhi. Negociação com o Nairobi. Isso, ó. E agora é a nossa. É a Santa. Presidente. Parabéns. Você é o novo CEO. Para. É um jogo só... Acho que é só pra gerenciar, né? A gente não vai controlar realmente, né? Business plan. Linkar vinte e duas cidades. Dois mil e quinhentos... Dois mil e quinhentos passageiros. Increase profits. Esses são nossos... Objetivos. Se nós estivermos no vermelho... Se nós estivermos no vermelho... No primeiro ano... Nós estaremos por grandes problemas. Beleza. Tá. A gente precisa se tornar o número um. A companhia aérea número um. Beleza. É só uma coisinha simples. Fácil pra caramba. Nós temos ali... Três... Um milhão? Deve ser um milhão, né? Um milhão e duzentos e sessenta mil. E tem um monte de ícone aqui que eu não faço a menor ideia do que tem que fazer aqui. Temos ícone do globo terrestre. Mãozinhas. Que eu não sei o que que é. Aeronaves. Dinheiros. Ah, aqui deve ser propaganda. Edis. Prédiozinhos. Pessoinhas. E controles. E o ícone... Bandeira de navegação, alguma coisa assim. O que que isso aqui faz? Ah, eu passei a vez? Então é isso? Ah, interessante. Eu passei a vez, rapaziada. Olha só que legal. Eu passei a vez e não fiz nada. Muito bom. Eu estou no vermelho. Olha a Itália que está conseguindo... Importantes. Agora foi para a Santa. Nós não temos rotas. Nós precisamos abrir algumas rapidamente. Paris vai sediar as Olimpíadas. A Paris vai sediar as Olimpíadas. Jogos Olímpicos no próximo ano. É uma dica importante. Então a gente vai tentar fazer uma conexão com Paris. Eu vou apertar aqui no globo. Escolha qual rota. Abrir, mudar. Vamos abrir. Onde a rota vai ser original? Ah, tá. Vai ser original? A rota vai ser original do rio. Qual vai ser o destino? O destino vai ser Paris. Paris. Aqui. Opa. Ah, não temos slots disponíveis nessa cidade. Qual vai ser o destino? Vou fazer um destino aqui mais próximo então. Vamos botar aqui para Buenos Aires. Abrimos uma nota da rota do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Muito bom. Qual tipo de avião vamos usar nessa rota? Tem um B727, 737, um DC-10. Como é que eu sei quantos passageiros cabem nesse avião? Porque uma rota dessa? Não sei lá, mas acho que uma rota que não... Fuel B. Fuel B. Não sei. Tem muita informação ali que eu não consigo entender. Ali é quanto ele anda. Mas eu não sei qual é a distância. Ah, tá. A distância eu acho que está embaixo, né? São 1250 milhas. Acho que esse avião faz 3250 milhas. Deixa eu ver se tem um avião. É, acho que esse aqui é mais básicozinho. Básicozinho. Vamos com esse. Quantas aeronaves você vai colocar nessa rota? Duas aeronaves? Acho que duas está bom. Acho que já ocupa bastante ali já. Vou colocar isso. Quantos voos por semana terá? Um FT. Flight. Um flight? Três voos. Quatro voos. Cinco voos. É, acho que eu botei avião demais. Nem precisava. Não sei se tem tanta demanda assim para Buenos Aires. Vou deixar a metade. Aqui é o preço. Mas é o preço da passagem que são 500 dólares? É isso? Eu não sei, galera. Menos 2%. Aqui a gente fica no 0x0, né? Vou colocar... 520. 4% de lucro, deve ser. Vamos nessa. Você quer abrir a rota do Rio de Janeiro para Buenos Aires? Sim. Ó, até aparece ali o aviãozinho, rapaz. Da hora. Eu acho que agora nós temos uma capa para esse vídeo. Muito bom. Abrimos a primeira rota. Escolha qual. Vamos abrir mais uma rota. Eu acho que dá para abrir uma rota ali para Lima, né? Vamos abrir uma rota aqui para Lima. Vai ser a... Essa vai ser a... Cidade desse... Não, de Lima para Lima, não. Não, não, não. Como é que eu desfaço? Tá, onde é que a rota vai se originar? Primeiro eu tenho que escolher a cidade que eu estou. E agora eu vou escolher para onde eu vou mandar. Então vai ser sempre do Rio, né? Para Lima. Vamos abrir uma nova rota do Rio para Lima? Sim. Qual o tipo de aeronave? Ó, essa tem uma distância de 2370. Deixa eu ver quais são os aviões aqui. Meus aviões, eles são... Eles cobrem tudo essa rota, né? Então vai ser esse mesmo. 737. Quantos aviões eu vou colocar na rota? Só um. Acho que já é o suficiente. Quantos voos por semana? Acho que... Só posso colocar dois voos por semana. Beleza. Qual o preço disso? Pô, 900 dólares? Vamos botar aqui mais um... Vamos botar um lucrinho aqui, né? Eu estou chutando que aquela percentual é lucro, né, galera? Eu vou botar 4% de lucro. Aqui. 940. Você quer abrir uma rota do Rio de Janeiro para Lima? Sim. Mais uma rota feita com sucesso. Lá vai o nosso aviãozinho. Ah, moleque. Pega essa, cumpadi. Só abrindo rotinhas. Eu posso ir abrindo rotinhas... Quanto que eu quiser. Eu posso fechar rotinhas. Tá. Como é que eu volto? Ah, tá. O B a gente volta. Beleza. Já abri várias rotas. Saldo. Profit. O que é isso aqui? Mãozinhas. Acho que é para mudar o administrador. Alguma coisa assim. Vamos deixar esse tiozinho de bigode ali mesmo. Aqui deve ser para comprar aviões. Qual fábrica você quer visitar? Boeing. Globos. MDC. Airbus. Markov. Markov deve ser russa, né? A Globos. Comprar. Vender. Comprar. 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 Mas é só visitar. Não quer dizer que eu vou comprar, né? Mas eu estou visitando. Bem-vindo a Boeing. A mocinha não abre o olho. Qual aeronave você deseja comprar? Quarenta e um mil. Trinta e oito mil. Ainda está um K no final. Acho que deve ser um milhão e pouco, né? Um bilhão e pouco, na verdade. Sessenta. Não, eu só estou dando uma olhadinha, moça. Só estou dando uma olhadinha, só. Só estou dando uma olhadinha. O cara vai na fábrica da Boeing. Eu só estou dando uma olhadinha. Só vim ver, só. Tem azul? Tem azul? Tem na cor azul? O que é isso aqui? Deve ser empréstimo, alguma coisa assim, né? Repair, add, service. É... Alterar? Não quero alterar nada, cara. Na verdade. É, tem muito detalhe ali que eu não... Não tenho ideia, galera. A gente pode fazer propaganda, né? Marketing. Que tipo de promoção? Rota, hotel, conexão. Vamos fazer de... Pô, eu não sei como é que estão minhas rotas, né? Na verdade. Eu não sei que rota que está dando mais lucro. Não sei ver isso. Será que é aqui no prédiozinho? Escolha qual branch, hotel, chtr, co. O que é chtr, co? Não tenho ideia. Um bonequinho. Abrir rotas, plans, budgets e hotel marketing. Perguntar o quê? Perguntar... Do... De budget. Como é que a gente está? Ah, eu estou apertando o botão errado, caras. Tem que apertar o C. Eu estou apertando o B para voltar. Tá, o nosso budget está pequeno. Como é que estamos aqui de rotas? Essa daqui é do... Buenos Aires. Vamos ver essa daqui. Nós abrimos essa rota. Esse... Desses termos. A rota vai... Fada. Não trouxe muita informação relevante para mim. Tem um monte de números ali que eu não consegui identificar, galera. Bom, caras. Esse daqui é o Aerobis. Achei interessante o joguinho. Muito interessante mesmo. É um joguinho para você gerenciar. Não é um joguinho para você voar, digamos assim. Mas eu achei interessante, caras. Bem interessante mesmo. Tem como a gente salvar. Ah... Não esquece, então, galera, de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com os amigos. E se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E voltar aí amanhã que tem mais séries e vídeos aqui no canal. E coloca nos comentários se você já jogou esse game. Seja na época do Super Nintendo. Seja na época agora do Mega Drive. Vai ser legal para a gente fazer essa experiência. Oh, estourou a guerra, caras. Que interessante. Muito interessante esse joguinho. Bom, caras. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até mais. E fui. E fui.